O vereador Zeca Bombeiro, V. Exª tem na tribuna o seu tempo de até 5 minutos para a sua manifestação na tarde de hoje. Muito obrigado, presidente, amigos vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, especial secretário Raimundo, a Norma Dicma, ao eterno vereador Brazão Calho, ao eterno vereador Rufinos, ao suplente vereador Ito, a todos os alunos que nos assistem aqui, a todos que nos acompanham aqui, uma muito boa tarde, a todos que nos acompanham em casa, uma muito boa tarde. Primeiramente, eu não podia deixar de falar da Susan Lisenberg, né? Não só ela está faltando com a verdade, mas sim o jornal de Santa Catarina bota essas pessoas a escreverem em suas colunas, faltando com a verdade, meu amigo Mário, meu amigo Fábio, e aí colocando o seu jornal em descrédito, né, com a comunidade. Porque ela falou que era 85% dos projetos aqui, certo, que estão tramitando nessa casa, seria o total inconstitucional, e não é inconstitucional. Quer dizer, para vocês que é o contrário, 83% é constitucional e 17% são inconstitucional. Quer dizer, além de faltar com a verdade, bota o jornal em discreto, né? Pessoa que ganha uma coluna do jornal para faltar com a verdade e, na verdade, deixar o jornal, sim, em mais lençóis, não só com o povo de Blumenau, mas com quem não lê, que não dá mais para acreditar no que lê no jornal de Santa Catarina. E depois, gostaria de falar também, o Ricardo Stoddick, que me perdoe, né, que me desculpe, né? Estão querendo eletizar, me desculpe a Secretaria de Turismo, estão querendo eletizar o desfile de Blumenau, da Otoberfest. Eletizaram, daqui a pouco o pobre vai estar só batendo palma, certo? O pobre vai estar lá só batendo palma com o turista. E quero dizer, para que tirar o Norberto Bette dali? O time que está mexendo não se mexe. Para que mais profissionalismo na área do turismo do que o Norberto Bette em Blumenau? Para que mais? Nós tínhamos ele ali, não era para ser cargo técnico, quero perguntar para vocês. Para que mais técnico, mais profissionalismo que o Norberto Bette nós tínhamos ali? Estava vindo muito bem, obrigado, gente. Não tinha o que mexer, só tínhamos que mantê-lo ali para melhorar e continuar com qualidade a Otober em Blumenau. Estamos querendo acabar com o turismo de Blumenau, Fábio, Mário. Não podemos deixar que isso aconteça. Eu sou obrigado a falar em defesa de quem trabalhava e foi falado no governo que todos os cargos seriam técnicos. Correto? Com o maior prazer. Com a palavra em a parte, o vereador Maurício Gol. Vereador Zeca Bombeiro, eu quero parabenizar o seu discurso, mas gostaria de também reforçar, dizer que também convidar a comunidade que no próximo sábado agora, dia 3, o Ricardo Stoddick, secretário de turismo, junto com o ator Ismolga, estará lá na Nova Rússia, no início ali da Itatriz, às 9 horas, com toda a equipe, realmente para transformar a Nova Rússia num polo turístico. Seria isso, Briado? Não, não é disso que eu estou falando, meu querido. Estou falando da Otoberfest. Das reduções da Otoberfest. Você tirou de foco. Por favor, Maurício, outra vez fala do assunto que a gente está falando. Estou falando da Otoberfest, do foco que ele está tirando. Está querendo eletizar, reduzir, reduzir os blocos, reduzir as pessoas. Gente, se o turista vinha ali e o destino demorar 3 horas, 3 horas e meia, o do turista vai ficar batendo pau, vai ficar aplaudindo. O turista veio para ver isso, gente. Veio para ver as nossas tradições germânicas. O que acontece em Blumenau? Não veio aqui para saber se o destino vai ter que durar 1 hora e 40, Maurício. É só 1 hora e 40 e tem que acabar. O turista não está nem aí. Se demorar 3 horas, 4 horas, ele está lá na festa. É festa para ele. E é isso que nós queremos. Olha, que saudade do meu amigo Norberto Metem. Que saudade, pelo amor de Deus. O cargo técnico, tiraram o técnico que estava no cargo técnico. Então, eu sou obrigado a desaprovar isso do governo e falar realmente o motivo, porque que me deixa insatisfeito. Então, vocês sabem, tem pessoas aí dentro de Blumenau que tem 4, 5, 6, 7 carros para destilar. 7 carros, daqui a pouco tem 10. E aí vai ocupar 3, 4 horas, uma pessoa só. Estão guardando carros de certos empresários aí lá dentro da Vila Germânica. Então, daqui a pouco vai ter empresário aí que vai ter 20 carros, vai ocupar o espaço todo. Não é isso que nós queremos, Maurício. Nós queremos, sim, que todos os clubes de Castilho continuem destilando, que todo mundo continue tendo o direito que tinha e muito melhor. Muito melhor. Levando mais adiante o turismo de Blumenau e o potencial da Outubra Festa de Blumenau. Não caindo, não baixando, sim aumentando o prestígio dessa festa. Então, eu vim aqui defender o Norberto Metem. Gostaria que ele voltasse para o cargo do qual estava, que era muito técnico, muito profissional, por sinal. Com a palavra em aparte, concordância do vereador Zeca, o vereador Adriano Pereira. Vereador Zeca, só queria acrescentar realmente que a gente quer ver realmente mais nos desfiles, os clubes de Castilho, as nossas bandas, as nossas bandinhas e menos para a Fernália. Tem muita para a Fernália que não tem nada a ver com a festa, ocupando os tempos do desfile. Quem sabe, possa ser revista isso também. Faça essa sugestão aí. Tem muita coisa que não tem nada a ver com a festa, porque nós temos que ver as coisas que realmente tem a ver com a cultura, com a tradição, com o Blumenau, para aí sim ser cada vez mais o grande desfile que o turista vem ver, que a cidade vive. Parabéns, vereador. Com a palavra, com a concordância do vereador Zeca, minha parte, o vereador Beto Tribessa. Vereador Zeca, quero parabenizar o assunto do seu pronunciamento, mas quero dizer que o Ricardo Studeck, aqui muito bem mencionado pelo vereador Maurício, ele realmente tem buscado o revezamento das entidades. Os clubes de Cassitiro, há muitos anos, foram muito eliminados da Outtoberfest. Por exemplo, temos 36 clubes de Cassitiro, somente 18 desfilos. Em cada desfile, somente 3 clubes de desfilos. E é isso que ele está querendo fazer com os outros grupos também. Ele está querendo organizar o desfile, Blumenau e Vitrine Nacional. O melhor produto de Blumenau é o desfile da Outtober. Com certeza ele tem que ser melhorado, porque ele sempre vai ter que ser, penso eu, o melhor produto da Vitrine Nacional. Por isso, de parabéns ao Ricardo, que está dando o seu nome a bater e está botando a mão num lugar realmente difícil de corrigir. O desfile já é bom, mas tem que melhorar. Parabéns ao senhor por esse assunto que o senhor trouxe à tribuna de hoje, assim como em audiência pública, já discutimos aqui também. Obrigado. Continuamos na Outtoberfest. Assunto Outtoberfest, agora em aparte, o vereador Fábio Fidler. Eu quase poderia substituir a minha parte pela do Beto. Eu quero dizer que concordo absolutamente com o que o Beto fala. Só não concordo em um ponto. Ao invés de nós transformarmos a redução que aconteceu com os clubes de Cassitiro nos últimos anos para os demais grupos, vamos ampliar, como propôs o vereador Zeca Bombeiro, que participe então todos os clubes de Cassitiro, se tiverem as atrações, a disponibilidade, para que o desfile fique maior, mais bonito, e que nós tenhamos agregado então mais atrações, mais cultura, mais tradição. Parabéns, vereador Zeca e parabéns, vereador Beto, pela posição colocada, que eu concordo absolutamente. A gente tem que ampliar, melhorar, trazer mais. Parabéns, Zeca Bombeiro. Vereador Zeca, como eles foram todos muito rápidos, vou usar aqui, rápidos, pediram todos o aparte ao término da fala, De qualquer forma, a V. Exª recebe seus dois minutos para a conclusão. Muito obrigado. Gostaria que a TVL agora soltasse imagens do ocorrido que ocorreu hoje ao meio-dia, aqui do lado da TVL, aqui no começo da rua Itajaí. Isso foi um assalto aqui na casa da família Willick. Eu estava vindo do almoço e presenciei tudo o ocorrido aqui, ao lado aqui da TVL, aqui da família do nosso vizinho Willick aqui. Quero parabenizar a polícia militar, pois prendeu os miliantes, pegou a arma. E, olha, foi um show de tiroteio aqui, para quem pode assistir ao meio-dia aqui. Realmente, foi um bang-bang aqui, ao vivo aqui. Ao vivo e o bandido correndo pelo meio da rua. A polícia veio rapidamente, prendeu os miliantes, que já estavam carregando o carro da vítima. Você lê o carro da vítima, que já estava carregado para sair da casa dele. Quando a polícia chegou e cercou os bandidos aqui na saída, aqui ao lado, aqui, e pegaram em flagrante, na verdade, os bandidos ali foram... Estão de parabéns aos policiais militares, porque atenderam essa ocorrência. Quero aqui parabenizar a toda a polícia militar, ao desco batalhão, a todos que atenderam prontamente, porque foi... Talvez quem não viu não sabe, mas foi um bang-bang, foi um tiroteio mesmo, autêntico e ao vivo, aqui do lado da Câmara de Vereadores, hoje, meio-dia. Quero parabenizar a TVL também, o Adriano, a todos que prontamente foram ali, e atenderam e filmaram tudo, porque eu que estava passando ali na hora, e escutei o tiroteio ali, ao vivo, vi ao vivo ali, vou dizer para vocês que, há tempo, não via mais, e não imaginava que em Blumenau fosse acontecer, assim, ao meio-dia, aos olhos do dia, viu, Fábio, um tiroteio do qual aconteceu hoje, meio-dia, aqui, quero parabenizar a Polícia Militar, que prontamente atendeu ali, e a família Ville, que está muito bem, graças ao pronto atendimento da Polícia Militar, do SAMU e do Bombeiro, quero parabenizar, e continue assim a nossa Polícia Militar, atendendo bem o nosso munícipe. Seu isso já está, muito boa tarde a todos, presidente.